A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar Direito no Ar Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão Direito no Ar Na Rádio Timbira No ar, é Aldo Moeira Comunicando Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar Programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar de SAF, Sociedade Anônima do Futebol com o advogado e vice-presidente do Sampaio Correia, doutor Pérez Paes Doutor Pérez, muito grato mais uma vez pela disponibilidade de tempo por nos atender, por abrir um espaço na sua agenda que eu sei que é muito apertada para a gente conversar durante cerca de 30 minutos sobre esse tema que é tão importante E tradicionalmente, doutor Pérez, quando é a primeira vez que a pessoa está vindo ao programa Direito no Ar até para que sirva de inspiração para outras pessoas que estão nos assistindo a gente costuma pedir que a pessoa fale um pouquinho sobre a carreira Por que a escolha da advocacia e como o senhor acabou parando como vice-presidente do Sampaio Correia Professor Aldo Moreira, primeiro agradecer aqui a oportunidade de poder participar do seu programa e poder conversar um pouco com você E sobre a sua pergunta, vamos lá Eu sou filho de pedreiro, de costureira Trabalhei já de auxiliar de serviços gerais Já trabalhei em padaria Então eu venho de baixo E tudo que foi construído, foi construído com muita luta e esforço E graças a Deus também, programas governamentais como o ProUni Foi por meio do qual eu consegui uma bolsa de estudos integral na faculdade de Direito que eu fiz aqui em São Luís, a UNDB Eu morava no interior, consegui uma bolsa de estudos E vim morar aqui E trabalhava e estudava durante todo o meu curso Por volta de 2013, passei no concurso do DETRAN Aí passei a trabalhar no DETRAN, fazer estágio na Defensoria E faculdade à noite, isso até o final do meu curso Terminando o curso, comecei a trabalhar no escritório de advocacia aqui de São Luís Que é de um professor meu, doutor Gabriel Costa Que já tinha um bom relacionamento com o presidente do Sampaio O presidente Sérgio Frota E foi ele que fez esse contato Entre o Sampaio Corrêa e eu E logo no início eu trabalhei em algumas ações Principalmente aquela ação de 2017 Sobre a final do Campeonato Maranhense Trabalhei bastante ali naquele recurso Que foi feito para o STJD E ali foi o início da minha carreira na advocacia desportiva Depois de alguns meses O doutor Jorge Viveiros Que era o diretor jurídico do Sampaio Corrêa Ele precisou sair, teve alguns problemas de saúde E naquele momento O presidente Sérgio Frota acabou me escolhendo para esse cargo Ainda com pouco tempo de formação Mas muita vontade e muita disposição de aprender Então foi quando ali por essa questão da confiança E do trabalho realizado durante todo esse tempo Que o presidente Sérgio Frota me convidou para esse cargo de vice-presidente Eu não esperava, eu esperava continuar na diretoria jurídica por mais um mandato E fiquei muito feliz com o convite que eu aceitei E muito bom gravo, sou muito feliz por hoje ser vice-presidente do Sampaio Corrêa Que é um clube gigante, é o clube do meu coração E além de ser um clube muito bom de trabalhar É muito bom poder contribuir com a Bolívia querida Poder contribuir de perto com nossas conquistas Poder participar diretamente dos bastidores de tudo que acontece Então para mim é um grande privilégio Estar nesse cargo Ocupar esse espaço E graças a Deus ter a confiança e a amizade do presidente Sérgio Frota Bom, a pergunta que não quer calar Depois dessa explanação muito interessante Que certamente é muito inspiradora Porque mostra uma luta, um projeto de vida vitorioso Você já era torcedor do Sampaio, doutor Pérez Antes de começar a trabalhar com o Sampaio Corrêa Quando ainda estava, por exemplo, lá no interior? Geraldo, para ser bem sincero Eu era simpatizante do Sampaio Corrêa Gostava do Sampaio Corrêa Mas eu não gostava muito de futebol Eu não acompanhava futebol Não era muito minha praia Então eu comecei realmente a acompanhar o futebol Quando eu comecei ali no escritório que eu fui trabalhar A trabalhar com o Sampaio Corrêa E me apaixonei pelo Sampaio Corrêa Depois de começar a frequentar os estádios Porque eu comecei a frequentar os estádios Que sempre tinha ali naquele momento inicial Muito problema com penhora Algumas coisas que aconteciam Que era importante o jurídico estar presente Então eu passei a ir ao estádio todos os jogos E aí com isso eu me apaixonei pelo Sampaio Corrêa E pelo futebol Mas antes disso eu não era Não era uma pessoa que acompanhava o futebol Que estava sempre por dentro das notícias Eu simpatizava, achava legal Mas não acompanhava no dia a dia Perfeito Bom, agora sim A gente pode ir pro tema do programa Direito no Ar de hoje Que é a tal da SAF Que ninguém comenta outra coisa hoje Especialmente no meio jurídico esportivo Parece assim que é uma solução mirabolante Pra todos os problemas de todos os clubes brasileiros Eu queria, se possível, doutor Pérez Que o senhor fizesse um histórico De essa é a primeira tentativa Não, já tivemos outras tentativas De clube e empresa No futebol brasileiro O que que tem de diferente hoje Se a gente pudesse fazer um comparativo Um histórico desse assunto Na verdade, professor Heraldo A tentativa de modernizar o futebol Ela acontece há muito tempo Então há muito tempo De diversas formas Tentam modernizar o futebol E a cada momento existe Uma solução milagrosa diferente A questão do clube e empresa É uma questão que há muito tempo Vem sendo debatida Vem sendo discutida Existe já há algum tempo A possibilidade de criar um clube Através de sociedade anônima Não é uma coisa que surgiu agora O que surgiu agora foi A sociedade anônima do futebol Que é uma espécie de sociedade anônima Com regras próprias Para clubes de futebol Que trazem mais benefícios Do que se fosse fazer Uma sociedade anônima comum E isso eu acredito Que é uma evolução É um ponto importante Eu entendo que É interessante ter Esse modelo aqui no Brasil Muitos clubes Principalmente engessados E com um débito muito grande Realmente foi uma válvula de escape A grande Eu posso dizer assim Que na minha opinião O grande Trunfo da SAF E dos clubes Estarem se transformando Em SAF É a possibilidade De organizar as dívidas Por quê? Porque a lei Trouxe a previsão De que a SAF Poderia Ter um regime De pagamento Diferenciado Ou seja Pode pegar ali Todos os débitos Juntar Numa conta só E ir depositando Um percentual Mês a mês Até a dívida terminar Tem o prazo De cinco anos Se nesses cinco anos For pago Um determinado percentual Das dívidas É dado mais um prazo Para pagamento E dessa vez É uma coisa Que a própria lei Determina como obrigatório E diz como vai ter Que ser seguido Tanto na justiça comum Quanto na justiça estadual Para clubes Que historicamente Tem sofrido Com grandes dívidas Um passivo De gestões anteriores Muito alto E penhoras A todo momento Nas contas Você pode ver Que nos últimos anos A todo momento Sai decisão Que juiz Mandou penhorar Não sei quantos milhões Do time X Juiz Mandou penhorar Não sei quantos milhões Do time Y E isso atrapalha muito Qualquer gestão Então para clubes Por exemplo Como o Cruzeiro Como o Botafogo Como o Vasco Que tem um passivo Muito forte E uma perspectiva Muito distante De pagamento A SAF Acaba realmente Sendo uma saída E uma forma De Paralisar um pouco A pressão Dos débitos Dos credores E organizar E organizar O futebol Para conseguir pagar De forma Planejada Certo Então eu entendo Que o grande mérito Da SAF Hoje É esse Tem outros pontos Também que são positivos Mas se eu puder Encarcar o principal Com certeza É esse A obrigatoriedade Legal De centralização Das execuções Trabalhistas E cíveis E pagamento Num prazo longo Com um percentual Específico Da renda Perfeito Doutor Pérez Paz Mas No caso específico Do Sampari Em que o presidente Estadio Frota Chegou a informar Em alguns momentos Que havia estudos Havia um interesse Em transformar O clube Também Em SAF Pelo que ele tem Declarado Hoje mesmo Ele declarou Isso mais uma vez Ele encontrou Um clube Numa situação Esportiva Muito ruim Hoje está Na série EB Do campeonato brasileiro E numa situação Financeira Pior ainda Com um passivo Monstruoso Que hoje Após muito saneamento Muito trabalho Teria chegado A algo em torno De nove milhões Então para o Sampaio É uma vantagem Se transformar Realmente em SAF Ou não? Pois é professor Em relação ao Sampaio A gente como todos Os clubes do país Estamos estudando As propostas Estamos estudando E com certeza Só vamos fazer Esse movimento Concluir esse movimento Se realmente For Uma coisa positiva Para o Sampaio correr Mas uma diferença Que o Sampaio tem Em relação aos outros times É exatamente Essa questão Da pressa Em fazer Por exemplo Hoje Nós temos Um passivo Organizado Então hoje Nós temos Um pagamento Que já é feito Através de Penhora de 20% Dos nossos créditos Na fonte Nós já conseguimos Pagar Grande parte Das dívidas Que o clube tinha E a nossa perspectiva É que dentro De dois anos A gente Vai ter saneado Completamente As dívidas Do Sampaio Correia Isso para um clube De futebol É muito pouco A maioria dos clubes Pensa em 10 anos Em 20 anos Para pagar as dívidas E de acordo Com a perspectiva Bem conservadora Eu acredito Que em dois anos A gente termina De pagar Os créditos Para os nossos Devedores Passado isso Passado isso Que mostra Que a gente Não está Na mesma situação De urgência E de falência De outros clubes Do Brasil O Sampaio Correia Ele é um clube De muito potencial De muito potencial Diferente Por exemplo Do Red Bull Bragantino Que fez Uma transformação Em clube Empresa Tem hoje Um grande time Tem hoje Um dos melhores Times do Brasil Que briga lá em cima Mas não tem Uma torcida gigante Nós Temos um potencial Enorme Mas temos também Uma torcida gigante Estamos no local Estratégico Do país Temos também Uma questão social Muito forte Muito forte mesmo Um grupo Que venha A investir No Sampaio Correia Vai ter a possibilidade De fazer um trabalho Social Transformador Na região do Norte E Nordeste Então assim Eu vejo o Sampaio Como uma possibilidade De clube de empresa Muito melhor Do que a maioria Dos projetos Que estão aí Em andamento Mas É uma coisa Que precisa ser Analisada E tem que ser feita Com muito critério E eu tenho certeza Que o presidente Sérgio Frota Só vai concluir Alguma negociação Só vai colocar Realmente Para andar Alguma negociação Quando vê Que é Uma coisa Que vai ser Importante Para o Sampaio Correia Para o Maranhão E principalmente Para o povo maranhense E a nossa torcida Doutor Pérez Eu não sei Se o senhor Poderia dar Esse tipo De informação Até para Não atrapalhar Alguma negociação Mas no momento O Sampaio Já negocia Com algum Investidor Ou com Alguns grupos De investidores Para a transformação Em SAF Na verdade A gente já Teve conversas Certo Já tem Conversas Em andamento Sim Mas são conversas Conversas A gente Analisa Analisa O que existe O que existe De interesse O que pode somar Tanto para a gente Quanto para o eventual grupo E a partir dessa conversa Pode-se chegar Na conclusão Ou não Então por exemplo Existe grupos Que já conversaram Sim com a gente Mas também Conversaram Com outros clubes Então assim Conversas Já existiram Inclusive O presidente Me deu a honra Também de participar De alguma dessas conversas Mas Não existe Nada concretizado Tá bom Existe uma análise Mas não existe Nada ainda Finalizado Tá tudo ainda Num campo De diálogo E de avaliação Agora Juridicamente O clube Hoje já estaria Preparado Para caso Amanhã Por exemplo Feche Uma negociação Dessas Para imediatamente Se transformar Em sociedade Anônima Do futebol Ou ainda Precisam ser dados Outros passos A gente precisa Seguir Os processos Do estatuto Então precisa Ser feito Assembleia Precisa ser Aprovado Em assembleia Mas juridicamente Em relação A questão Jurídica Do clube O clube Está pronto Para se transformar Em um clube Empresa Certo Hoje na verdade Nós estamos Mais preparados Do que a maioria Dos clubes Que estão fazendo Esse processo Porque a gente Tem um passivo Bem controlado Então Um clube Um grupo Que investir No Sampaio Correia Não vai ter Um risco Tão alto Quanto tem Por exemplo Investindo Nesses clubes Que tem Uma dívida Bilionária Então Nós temos Tudo hoje Para a transformação Em um clube Empresa Mas realmente Só vamos fazer Isso Quando tiver Realmente Um ponto Que seja Importante Para o Sampaio Correia Doutor Pérez Paz Vice-presidente Do Sampaio Correia Advogado Militante Na área Do direito Desportivo Principalmente Está conversando Conosco Hoje aqui No Direito No Ar O senhor Fez uma análise Agora há pouco Porque é claro Já que está Participando Dessas negociações Direto Indiretamente Preparando O clube Juridicamente Para eventualidade De receber Esse aporte O senhor O senhor Diz Que a principal Característica Da SAF O principal Ponto Positivo Seria A possibilidade De negociação Das dívidas O senhor vê Algum ponto Negativo Que gostaria De destacar Olha Na verdade O ponto Negativo Ele é o ponto Negativo De qualquer Empresa Privada Uma empresa Privada Tem um dom Então A partir do momento Que se faz Uma negociação Para um grupo Controlador De um clube Empresa Esse grupo Ele precisa Ter muita Responsabilidade E precisa Ser um grupo Com muito Compromisso Com o futebol Porque se for Um grupo Compromissado Só com o dinheiro Isso pode Gerar uma gestão Temerária Então Jamais Que depois De quase Quinze anos No Sampaio Correia O presidente Sérgio Frota Vai aceitar Fazer uma Negociação Para um clube Que não vá Dar a grandeza Que o Sampaio Merece Então Hoje Eu acho Que o grande Risco Realmente É Um grupo Que não esteja Que não tenha Um foco Que não tenha Um trabalho Que não tenha Uma experiência Com o futebol Então É por isso Que a escolha Ela precisa Ser uma escolha Muito ponderada Porque a partir Da escolha Esse grupo Ele Claro Que provavelmente Sempre tem Um período De transição Mas depois Desse período De transição Esse grupo Ele seria Completamente Responsável Pelo destino Do Sampaio Correia E o destino Do Sampaio Correia Que o presidente Sérgio Frota Que toda a diretoria E todos os torcedores Do Sampaio Correia Querem É um destino De glória É um destino De lutar Na primeira divisão É um destino De lutar Por títulos É um Sampaio Gigante Então Hoje Férez O que você gostaria Eu gostaria De ver O Sampaio Como um time Consolidado Na primeira divisão Brigando Pelos principais títulos Do Brasil E do mundo Então Eu acho que Essa é a visão Do presidente Sérgio Frota E a visão De toda essa diretoria Então eu acredito Que um grupo Que venha A comprar O Sampaio Correia Numa negociação De clube empresa Que venha Fazer essa transição Ou que venha Fazer um investimento De participação Tem que ser um grupo Com esse objetivo De tornar o Sampaio Gigante E não só Como um instrumento De negociação É doutor Pérez A gente percebe O seguinte Um clube De futebol O patrimônio dele É bem diferente Do patrimônio De uma empresa Qualquer Porque ele tem Algo que lhe é peculiar Que é o seu torcedor Que talvez seja Sim o seu maior patrimônio Então de fato O senhor tem razão Isso tudo tem que ser Levado em consideração Na hora das negociações Dos investimentos Não pode ser visto Como apenas um negócio Porque é um negócio Que mexe com a emoção Com a paixão Então não é um negócio Qualquer Ok Doutor Pérez Estamos chegando Ao final da nossa entrevista Muito rica Muito esclarecedora Eu abro espaço Então para as suas considerações Agradecendo mais uma vez Pela sua disponibilidade Professor Aldo Eu quero agradecer A oportunidade De poder falar um pouco Sobre o Sampaio Correia Também a oportunidade De poder falar um pouco Sobre a minha história Pessoal No Sampaio Correia Certo E minha consideração final É no sentido De que O torcedor Tem um pouco De paciência E calma Que A transformação em SAF Ela é muito importante Só que ela não pode Ser feita às pressas Não pode ser feita Sem uma devida ponderação Não pode ser feita Simplesmente porque Está todo mundo fazendo Tem que ser feita sim Mas tem que ser feita Para o bem do clube E no momento que for Uma negociação Benéfica Para o clube E eu tenho certeza Que o presidente Sérgio Frota Só vai fazer Nessas condições Uma negociação Nesse sentido E o Sampaio Correia Mais do que qualquer Outro clube No Maranhão Está preparado Para esse processo Muito obrigado Nós que agradecemos Começamos com O advogado E vice-presidente Do Sampaio Correia Doutor Pérez Paz Faremos agora Um rápido intervalo Mas logo estaremos De volta Com o seu Direito no ar Continue conosco Estamos apresentando Direito no ar Direito no ar Fique por dentro Dos direitos E deveres Do cidadão Direito no ar Na Rádio Timbirão Uma mentira repetida Mil vezes Vira verdade? Não! É falso que o Supremo Tenha tirado poderes Do presidente da República De atuar na pandemia É verdadeiro Que o STF Decidiu que União Estados E Prefeituras Tinham que atuar juntos Com medidas Para proteger a população Não espalhe Fake News Compartilhe as verdades Do STF Youtube ponto com Barra TV Timbira Acesse e acompanhe A programação da nova Mil duzentos e noventa Arroba Rádio Timbira No Facebook Twitter e Instagram É a nova mil duzentos e noventa No seu computador Ou smartphone Estamos de volta Direito no ar Direito no ar Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão Direito no ar Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira Com o seu Direito no ar Em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão E o Instituto Mérito É hora do quadro A Vida Pede Passagem Produzido pela ONG SOS Vida Paz no Trânsito Vamos assistir? Bom dia teleouvintes do programa Direito no ar Do Heraldo Moreira Eu sou Lourival Cunha Presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito E mais uma vez aqui nos encontrando Neste quadro A Vida Pede Passagem E hoje eu quero falar pra vocês Sobre o primeiro artigo do COE Trans Brasileiro O COE Trans Brasileiro tem 341 artigos Eu vou falar do primeiro artigo É um artigo muito valioso Muito importante Se não vejam O parágrafo primeiro deste artigo Diz que Define o que é trânsito O trânsito Não é só a movimentação de veículos Como muitos pensam E veículos no sentido amplo Todos os tipos de veículos Automotores Veículos Atração animal A propulsão humana Não são apenas os automóveis São os ônibus São os caminhões São os triciclos Quadriciclos Motocicletas Bicicletas Tudo isso é veículo Então o trânsito Diz lá no parágrafo primeiro Que é a movimentação dos veículos De animais e de pessoas Quando estão circulando Parando Estacionando Fazendo carga Ou descarga Tudo isso é trânsito Tá bom? Parágrafo primeiro Parágrafo segundo Diz o que? Que o trânsito seguro É um direito de todos nós Brasileiros E um dever Dos órgãos Do sistema nacional de trânsito E eu já falei aqui Em outras ocasiões O que é sistema nacional de trânsito É aquele composto por órgãos Em nível federal Estadual e municipal O CONTRAN Polícia da Alveira Federal DENIT Em nível federal Os DETRANS Em nível estadual As secretarias municipais de trânsito As polícias militares Tudo isso são órgãos Do sistema nacional de trânsito Então O que diz o parágrafo segundo É que o trânsito seguro É um direito de todos nós E um dever desses órgãos Só que a SOS Vida pela Paz no Trânsito Que é uma instituição da sociedade Que nós criamos há quase 11 anos Entende que a sociedade pode E deve participar Nessa luta pelo trânsito seguro E é por isso que nós estamos aí Nessa estrada de luta Pela Paz no Trânsito Há quase 11 anos O que é que diz o parágrafo terceiro? O parágrafo terceiro diz que Os órgãos do sistema nacional de trânsito Esse que eu falei ainda há pouco Eles respondem objetivamente Por danos causados aos cidadãos Por ação Por omissão Ou por erro deles Objetivamente Não é preciso saber Tem culpa ou não tem Já responde objetivamente Tá bom? Então é o que diz o parágrafo terceiro O parágrafo quarto Foi vetado E o parágrafo quinto diz que Os órgãos do sistema nacional de trânsito Dão prioridade À defesa da vida Em suas ações Então é isso que diz Em resumo O artigo primeiro Do Código de Trânsito Brasileiro Semana que vem Nós nos encontramos novamente Bom dia No segundo bloco Nós temos programas Produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça Sempre com temas atuais E relevantes Vamos conferir Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ Aqui você acompanha assuntos da justiça Que empatam o seu dia a dia Em reportagens e conversas exclusivas Com personalidades do mundo jurídico E hoje nós vamos falar de um drama Vivido por milhares e milhares de crianças E adolescentes brasileiros São os órfãos do feminicídio O número de assassinatos de mulheres Por causa de gênero É altíssimo E existem estatísticas sobre isso Mas por incrível que pareça Não há nenhuma base de dados Sobre os órfãos do feminicídio Como se eles fossem invisíveis Embora seja fácil imaginar O sofrimento desses meninos e meninas Em 2020 A juíza Viviane Vieira do Amaral Do Rio de Janeiro Foi morta a facadas Pelo marido Paulo Arronenzi O crime foi cometido Na frente das três filhas do casal Crianças que ficaram órfãs E certamente traumatizadas No total Em 2020 1.738 mulheres Foram vítimas de feminicídio No Brasil Na média Foram quase cinco mortes por dia Uma estatística Que praticamente se repete Ano após ano O judiciário O judiciário vem Adotando inúmeras medidas Para auxiliar No esgotamento Dessa brutalidade Como a campanha Sinal Vermelho O Banco Nacional De medidas protetivas Inúmeras políticas De equidade De gênero Que estão sendo Implementadas Pelo judiciário Está se vendo No mundo Um diálogo Maior Com relação Justamente a essa problemática Que é uma problemática social E isso é fundamental Para a conscientização Coletiva Para podermos combater Este problema grave Na sociedade Além de combater Os crimes E punir Responsáveis O judiciário Tem outra preocupação O atendimento Dos órfãos Do feminicídio A recomendação Do CNJ É que os tribunais De justiça Criem centros De apoio Aos meninos E meninas Que perderam A mãe Para a barbárie Um exemplo Então Bem sucedido Foi criado No tribunal De justiça Do Rio de Janeiro No mês de outubro Do ano passado Que aí sim Esse centro Tem apoio psicológico Assistente social Então É essa a ideia E exatamente Como tu disseste É assim Que nós vamos conseguir Preservar E dar o apoio A prevenção É o ideal Depois que nós temos O feminicídio É o que eu digo Muito pouco Podemos fazer Porque aquela vida Já foi Mas podemos sim Auxiliar E amparar Essas vítimas Também Que são Essas crianças Órfãos Vítimas do fruto Desta barbárie Que é o feminicídio Outro exemplo De sucesso Vem da Defensoria Pública Do Amazonas É o NUDEM Núcleo de Promoção E Defesa da Mulher Criado em 2018 E presente Em 43 municípios Do estado Defensores Psicólogos E assistentes sociais Atendem As mulheres Vítimas Da violência E também Os órfãos Do feminicídio Garantem Cuidados Psicológicos Cuidam De ações De guarda E acompanham Processos Criminais Foram centenas De atendimentos Em apenas 4 anos Para falar Sobre o assunto Eu converso Agora online Com a defensora Pública Caroline Brás Caroline Muito obrigado Pela entrevista Eu começo Com uma pergunta Que eu acho Importantíssima Afinal Por que Essas crianças E adolescentes Os órfãos Do feminicídio São invisíveis Não se sabe Quantos são Olá Guilherme Eu como defensora Pública Do núcleo Da mulher Percebi Que nós Temos As políticas Públicas Voltadas Para a defesa Da mulher Mas após A ocorrência Desse crime De feminicídio Não havia Nenhuma política Voltada Para essas Crianças Até mesmo Porque não Temos dados Não temos Estatísticas Então decidimos Desde 2018 Fazer a busca Ativa Nos processos Que corriam Nas varas Do tribunal Do júri Então fomos Atrás Dessas famílias Tivemos Muita dificuldade Para localizar Essas crianças Então realmente Hoje ainda Não existe Um protocolo Ainda não existe Nada que determine Que a justiça Ou os próprios Delegados Tribunal de justiça Deva fazer O encaminhamento Dessas famílias Para algum Órgão Fazer o Acompanhamento Então isso Que a defensoria Pública Está fazendo Um acompanhamento Não apenas Jurídico Mas também Com psicólogos E assistentes Sociais Acompanhando Essas crianças Que ficaram Órfãs Do dia Para a noite De pai E de mãe Essa falta De estatísticas Não é um problema Exclusivo Do estado Do Amazonas Onde a senhora Trabalha É um problema Nacional Eu fiz uma grande Pesquisa Não localizei Nenhuma informação Sobre isso Em nenhum Dos estados Da federação E nem Muito menos Uma estatística Nacional Mas vi Um comentário De um professor Que lida Com o assunto Mas é Muito mais Na área Da especulação Do que Propriamente Da constatação Ele acredita Que seriam Três crianças Ou adolescentes Para cada mulher Vítima de feminicídio A senhora acredita Que é um número Razoável Sim É isso mesmo Nós identificamos Que essa tem sido A média Então existem famílias Com cinco crianças Famílias com uma criança E acaba que na média A gente tem Essa estatística Ainda não tão oficial Porque não Temos o número Total Dessas crianças Mas em média São famílias Com três crianças E o mais triste Guilherme Famílias em que Essas crianças Acompanharam E presenciaram O ato do feminicídio Presenciaram O momento Em que o pai Matou a própria mãe Então isso deixa Traumas nessa criança Que se não houver Um acompanhamento Psicológico São crianças Que vão aí Crescer Traumatizadas E infelizmente A psicologia Até explica Que há A tendência A uma reprodução De comportamento Se você não tiver Ali A cura Dessa Desse trauma Emocional Então é muito Importante Não só O acompanhamento Jurídico Mas principalmente O acompanhamento Psicossocial Dessas crianças Para que elas Consigam voltar A uma vida Normal Voltar A sua rotina Diária E que consigam Realmente Tentar Apagar E superar Esse trauma Tão grande Ainda que a Defensoria Pública Do estado Amazonas Esteja preocupada Com o assunto A senhora acredita Que essas vítimas Esses órfãos Do feminicídio Têm tido O atendimento Que precisam Esse atendimento Psicossocial Ao qual a senhora Se referiu E não só No estado Amazonas O que a sua Percepção Lhe diz Sobre o Brasil Como um todo Infelizmente Guilherme Ainda não Mesmo aqui Onde nós Temos o projeto Nós temos Dificuldade De localizar As crianças De localizar As famílias Então no resto Do país Se não houver Projetos semelhantes A dificuldade Vai ser Ainda maior Por isso A importância Do prêmio Inovare Trazer Essa situação Que era invisível Essa situação Que não era conhecida E não era Debatida Pela sociedade Para que agora Possamos Iniciar Esse debate E mostrar O quanto É importante Ter um acompanhamento Profissional Dessas famílias E não apenas O que eu Bato bastante Nessa questão Guilherme Que não é só O acompanhamento Jurídico Mas principalmente Esse acompanhamento Integral Entre a Defensoria Pública Que acompanha O processo Na semana passada Eu participei Como assistente De acusação De um júri De feminicídio Então eu faço O acompanhamento Jurídico Do júri A pensão Alimentícia A guarda Dessa criança Porque a partir Do momento Que o pai Está preso A mãe faleceu Essa criança Precisa estabelecer Com quem vai Ficar a sua guarda Então a gente Então a gente tem Então a gente tem Que definir A guarda A pensão Alimentícia Acompanhar O processo Do júri E também Trazer Essa equipe Multidisciplinar Para fazer O acompanhamento Social Dessa família E o acompanhamento Psicológico Algo Guilherme Que nós queremos Que eu tento Avançar É conseguir Porque essas famílias Têm tido Muita dificuldade Financeira Existe um projeto Para haver ali Um auxílio Para órfãos Da covid Muitas crianças Aqui ficaram Agora órfãos Em virtude Do falecimento Dos pais Pela covid E seria A tentativa De nós Colocarmos Também Um projeto Para que os Órfãos Do feminicídio Tivessem ali Um auxílio Financeiro Para que essas Famílias Conseguissem Retomar As suas vidas Então é algo Que nós ainda Pensamos Em avançar É um passo A mais Para poder Melhorar A vida Dessas famílias A senhora citou O prêmio Inovar E quem ganhou O prêmio Foi a Defensoria Pública Do estado Do Amazonas A senhora Pode explicar Melhor Em que circunstâncias Como foi o prêmio Sim Foi muito bom A Defensoria Pública Ela Iniciou Esse processo Em 2018 E foi o momento Em que nós Conseguimos Trazer Para o núcleo Essa equipe Multidisciplinar Então conseguimos Trazer assistente social Psicóloga Para acompanhar Especificamente O projeto Dos órfãos Do feminicídio Então de lá Para cá Estamos acompanhando Essas famílias E tivemos E tivemos E tivemos Um resultado Muito positivo Em crianças Que não estavam Conseguindo dormir Crianças que tinham Dificuldade Para ir A escola E que após Esse acompanhamento Hoje estão conseguindo Levar uma vida Normal Então esse resultado Foi muito positivo E a partir daí Fizemos a inscrição Da prática No prêmio Inovare E tivemos A felicidade De realmente De alcançarmos Aí a vitória No prêmio Mas a maior Vitória Deste prêmio É possibilitar Uma conversa Como a que a gente Está tendo hoje Que vai Despertar Em várias Pessoas Essa situação Que era invisível Essas crianças Elas não tinham Ninguém por elas Elas estavam Na completa Invisibilidade Então a maior Vitória Do prêmio Inovare É trazer E tirar Essas crianças Dessa invisibilidade Bem Essas crianças Muitas vezes Depois da Tragédia familiar Acabam Como a senhora Disse Com avós Com tios Mas muitas vezes Acabam também Com o próprio Agressor Com o pai Com a pessoa Que matou A mãe Daquela criança Ou daquele adolescente Essa me parece Uma situação Completamente inadequada É assim que A defensoria Enxerga E como é que se age Nesse caso Sim Aconteceu Essa situação E também aconteceu Às vezes De o pai Matar a mãe E a pensão Que essa mãe Teria O pai Ficar recebendo O benefício Previdenciário A pensão Previdenciária O próprio assassino Recebendo Esse recurso Então São situações Que foram Identificadas No acompanhamento Deste projeto Por isso A necessidade Da intervenção Da defensoria Para a definição Da guarda Dessas crianças Que o ideal É que essa criança Fique com um parente Mais próximo Mas Essas crianças Estavam Traumatizadas E não queriam Realmente Esse acompanhamento Do pai Então Se não houvesse O projeto Essas crianças Hoje Estariam Numa situação Que seria De total Absurdo E de total Prejuízo A formação Emocional Psicológica Dessas crianças Então São essas situações Que também Precisam ser corrigidas São as situações Mais absurdas Mas que realmente Mesmo sem ter Tudo isso Essas crianças Precisam Do acompanhamento Porque O trauma Que elas viveram A desestrutura Familiar Depois Que isso acontece As crianças Que estão com as avós A avó Tem uma sobrecarga Tanto financeira Como emocional Nós também Estamos fazendo O acompanhamento Desses familiares Não apenas Das crianças Porque quando a gente Começa a acompanhar As crianças Percebe que O responsável Está extremamente Sobrecarregado E na maioria Das vezes São as avós Maternas Que acabam Acolhendo Os netos E assumindo Essa responsabilidade Pelo cuidado Das crianças Então é preciso Esse olhar Geral Para acompanhar Não só as crianças Mas também Esses familiares Que estão aí Neste momento Completamente Desestruturados Bem, isso exigiria Talvez alguma Política pública Que contemplasse Essa questão É a sobrecarga Que a família Que recebeu Aquela criança Tem em função De não ter Renda suficiente Ou não ter Pessoas Suficientemente Preparadas Para lidar Com aquela situação Faltam políticas Públicas Também nesse sentido Como é que Você resolveria Isso Realmente Não existem Políticas Públicas Para cuidar Dessas crianças Por isso Essa proposta De que realmente Haja um benefício Para essas crianças Para auxiliar Que o seu responsável Como eu falo Na maioria dos casos As avós Tenham condições De poder Manter E sustentar Essas crianças Até mesmo Até mesmo Para poder Fazer um acompanhamento Psicológico Para poder Inseri-las Na escola E para facilitar Ali as dificuldades Que elas estão Tendo no seu dia a dia Então Hoje Inexistem Políticas Públicas Há a necessidade Efetiva De garantir Ali Um auxílio Para que essas crianças Possam ter Um sustento Garantido E principalmente Que esse Acompanhamento Psicológico Esse acompanhamento Social Se torne Algo De um protocolo Seja algo Que vai acontecer Em todos Os estados Isso também Como forma De garantir Uma política Pública De acompanhamento Social Dessas famílias Há pouco A senhora Falou sobre O trauma Que essas crianças Enfrentam Antes até A senhora Lembrou que Algumas Sequer conseguem Dormir A sua experiência Ele diz o que No convívio Com essas crianças Que tipo de trauma Que tipo de comportamento A senhora tem observado É muito triste A gente acompanhar A vida Dessas crianças É até difícil Imaginar Guilherme Eu fico pensando Que eu perdi Minha mãe Recentemente E a gente Já se sente Abalado Pela perda Natural Da mãe Então A perda Traumática A perda Da mãe Em virtude Deu assassinato Ou seja Em virtude Do pai Ter matado A própria mãe É algo Que para nós É muito difícil De imaginar A dor Dessas crianças Então Nós tivemos Crianças Que reproduziam O comportamento Ele viu O pai Matar A mãe A pauladas Então Essa criança Brincava Reproduzindo Esse comportamento A brincadeira Da criança Era mostrar Olha como o papai Fez E fazia E fazia As pauladas Ou seja A criança Está completamente Sem entender Aquilo que está Acontecendo Com ela E outras Crianças Que tinham Medo De dormir Porque Presenciaram O fato O feminicídio Pela noite E estavam Com medo De dormir Com medo De que acontecesse Alguma coisa Então É muito importante O acompanhamento Psicológico Porque Somente Um profissional Da área Para conseguir Superar Auxiliar Essas crianças A superarem Esse trauma Tão profundo Porque Como eu Ressalto Se nós Perdermos Que perdemos A nossa mãe Em uma situação Comum Já é algo Difícil Imagina Para uma criança Perder Presenciando O próprio pai Tirar a vida Da mãe Bem Chegamos ao fim Da nossa entrevista Eu agradeço A participação Da defensora Pública Caroline Bratz Chegou a hora Do quadro Uma história Aquele momento Em que um juiz Ou uma juíza Conta um caso Que marcou A carreira dele Ou dela Veja a história De hoje O caso Que eu trouxe Para relatar Aos senhores Envolve a questão Do feminicídio É um caso Específico De feminicídio É um caso Que ocorreu Em 2019 Cujo fato O crime Em si Ocorreu No dia 16 De abril De 2019 Foi o dia Do desaparecimento Da vítima Que era uma pessoa Casada Que tinha uma filha De 5 anos De idade A vítima Era uma pessoa Muito jovem 22 anos Apenas Que era casada Com um rapaz Também jovem No entanto Mantinha alguns relacionamentos Extraconjugais Foi descoberto Também Que existia Um contato De muitas ligações Inclusive no dia Do desaparecimento Da vítima No dia 16 Com uma pessoa Que a família Que a família Passou a conhecer Há pouco tempo Antes do fato Era um caseiro Que tomava conta De um sítio Próximo A casa Da vítima Dos familiares Da vítima Que a vítima Residia com o marido Com a filha E com a sogra E essa pessoa Que foi acusada Posteriormente Do crime Porque as investigações Apontaram ele Como o suposto Autor Do fato Essa pessoa Passou a criar Vínculos de amizade Com a família Passou a frequentar A casa da vítima Inclusive Por conta Desses laços De afetividade Que foram Se firmando Foram se solidificando O acusado Do processo Ele passou Ele foi convidado A ser padrinho Da criança Da filha da vítima De apenas Cinco anos de idade Então Se estabeleceu Uma relação De confiança Uma relação De amizade Ele passou A frequentar Ter acesso A casa Da vítima E aí Iniciou Um relacionamento Conjugal Com a vítima Não era de conhecimento De ninguém O marido Também não tinha Nenhum tipo De desconfiança A respeito disso No entanto As investigações Trouxeram Essa informação O acusado Ele foi pronunciado Pelo crime De homicídio Duplamente Qualificado Pela emboscada E também Pela qualificadora Do feminicídio O júri Dele ocorreu No ano passado Ele foi condenado Foi confirmada A denúncia Do Ministério Público E a pronúncia Também Foi condenado Nos termos Da pronúncia E a defesa Interpôs recurso Então estamos aí Aguardando O desfecho Desse Desse Recurso Desse julgamento Então não se tratou Na verdade De um homicídio Contra uma mulher Puramente Na verdade Existia um vínculo Amoroso Entre eles Existia esse vínculo Afetivo Relacionamento Conjugal Que eles mantinham Independentemente De outras questões E por isso Ele foi enquadrado Como feminicídio O fato em si Acaba se tornando Um pouco mais grave Porque Envolve O interesse De uma criança De cinco anos De idade Que foi Possivelmente Utilizada Como veículo De ligação Para que Ele estabelecesse Uma relação Mais próxima Com a família Tanto é Que existem relatos No processo De que ele Era muito carinhoso Com a criança Ajudava A levar A buscar a criança Na escola Algumas das vezes Foi uma tragédia Que deve ter gerado A criança Certamente Problemas De ordem emocionais Muito sérios Por conta do abalo E da confiança Que a criança tinha E do relacionamento Emocional Que ela estabeleceu Como acusado também Que era o padrinho dela E a gente lembra Que caso você queira Participar do nosso programa Apesar dele ser gravado Você pode fazê-lo Com suas críticas Dúvidas Ou sugestões Pelo nosso e-mail Amaimprensa Arroba Gmail Ponto com Está aparecendo aí Na tela pra você A Ama É A-M-M-A Imprensa Tudo junto Amaimprensa Arroba Gmail G-M-A-I-L Ponto Com C-O-M Voltaremos Semana que vem Com o seu Direito no ar Um programa Da Rádio Timbira Associação dos Magistrados Do Maranhão E Instituto Mérito Até lá E muito grato Por sua audiência Você acabou De acompanhar Mais uma atração Da Timbira AM Direito no ar A primeira Do Maranhão Timbira Da Timbira Minha Do Maranhão Música Transcrição e Legendas Pedro Negri